Simplesmente uma vergonha, nesta tarde de sábado no BBB 22, teve a prova do anjo, a qual Arthur acabou vencendo, e como é do costume, o anjo tem que encarar os dois monstros e indicá-lo quem vai fazer o ritual do monstro. Então, primeiro Arthur havia escolhido Laís, porém ele disse que ela já foi para o monstro recentemente e que acharia injusto colocá-la de novo. Então ele puxou Eliezer, e antes dele chamar a segunda pessoa, o Vinícius já se manifestou dizendo, escolhe eu, ou seja, se ofereceu para ser monstro também. Simplesmente para ficar ao lado de Eliezer o tempo inteiro, ou seja, uma grande vergonha alheia, muita gente está se questionando essa atitude divina e que é ridícula, que vergonha. E vocês o que acharam disso? Deixem nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.